O universo é composto por planetas, luas, estrelas, galáxias e de matéria negra ou escura, algo que não é ainda facilmente explicável por não ser visível pelos meios científicos existentes. Os estudos da radiação cósmica permitem determinar o conteúdo energético do universo. Sabe-se que este tem quatro dimensões, uma dimensão temporal e três dimensões espaciais que permitem a propagação da luz numa linha reta entre uma fonte e um observador. O estudo da radiação permite também estimar que 70% da matéria do universo se distribui por toda a parte e que por não ser luminosa é designada por energia escura. É responsável também pela expansão do universo. Só quatro por cento da matéria do universo pode ser identificada como matéria que nós conhecemos, protões, neutrões, eletrões e outras partículas conhecidas, ficando os restantes noventa e seis por cento da constituição do universo por conhecer, sabendo nós que setenta por cento é de energia escura e vinte e seis por cento de matéria escura. Música 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 Na cosmologia, matéria escura é uma forma postulada de matéria que não interage com a matéria comum, nem consigo mesma ou interage muito pouco com ela mesma. Ela só interage gravitacionalmente e, por isso, sua presença pode ser inferida a partir de efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas, galáxias e aglomerado de galáxias. No modelo cosmológico mais aceite, que tem obtido grande sucesso na descrição da formação da estrutura em grande escala do universo, a componente de matéria escura é a fria, isto é, não relativista. Nesse contexto, a matéria escura compõe cerca de vinte e seis por cento do conteúdo total de massa e energia do universo. A matéria escura, fria, é uma forma postulada de matéria. A matéria, em inglês CDM, é a candidata mais provável para a matéria escura. No entanto, não há uma forte candidata de partícula conhecida. A principal candidata a CDM é conhecida como uma partícula massiva de interação fraca. No entanto, há uma ausência geral de justificação para a existência de tais partículas, ou seja, os pesquisadores não estão certos de como elas iriam aparecer sob circunstância natural. As mais populares à matéria escura não-bariónica são, os axions, os neutrinos estéres e os neutralinos, WIMPs, partículas teóricas massivas, que interagem francamente, necessárias para explicar certo fenómeno na cromodinâmica quântica. É também possível que uma pequena parte da matéria escura seja bariónica, existente em forma a objeto massivos compactos, que permitirem pouca radiação são difíceis de serem detectados. Esses objetos incluiriam buracos negros, estrelas de neutrões antigas e objetos planetários que são todos não luminosos ou quase, e contêm uma quantidade significativa de massa. Matéria escura morna, em inglês WDM, é uma forma de matéria escura é proposta por cientistas, e deve ser composta por neutrinos estéreis. Estas são partículas que são semelhantes aos neutrinos normais, com exceção do facto de que elas são muito mais massivas e não interagem com a força fraca. Outra candidata à matéria escura morna é o gravitino. Esta é uma partícula teórica que existiria se a teoria da supergravidade, uma mistura de relatividade geral e supersimetria, ganhasse credibilidade junto aos estudiosos da área e matéria escura quente, em inglês HDM. O subconjunto de partículas consideradas matéria escura quente são as únicas cuja existência são realmente conhecida, neutrinos. O problema para essa explicação é que os neutrinos viajam quase à velocidade da luz e, portanto, não iriam se aglomerar em um conjunto da maneira que projetamos a matéria escura, além disso, dado que o neutrino é quase sem massa, uma incrível quantidade deles seria necessário para suprir o déficit necessário da matéria. Música 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 Música